Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Um jovem foi esfaqueado na noite de ontem em frente a uma casa de festas localizada na rua Otávio Job em Tapes. Conforme informações, o jovem foi atingido por diversos golpes de faca por um indivíduo que fugiu do local. A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital da capital, onde segue hospitalizado. A Brigada Militar realizou buscas, mas não localizou o indivíduo. Em caso de informações, entre contato com os órgãos de segurança pública anonimamente e denuncie. Música Música Música